E a gente começa logo com a notícia que depois de 12 horas de julgamento, o comerciante acusado de mandar matar a mulher em Camacã, no sul do estado, foi condenado a 28 anos de prisão. O crime aconteceu em 2010 e chocou, claro, os moradores da cidade, lá de Camacã. Cátia Cristina Lima dos Santos foi morta na frente dos três filhos da mãe e da tia. Às 8h30 da manhã, já tinha gente na porta do fórum desembargador Antônio Carlos Souto em Camacã. Para acompanhar o julgamento do comerciante Edivan Ribeiro Santana. Ele é acusado de mandar matar a mulher, Cátia Cristina Lima dos Santos. A família diz que esperou seis anos e meio por este momento. Estamos aguardando que haja um julgamento justo, que a justiça realmente seja feita, depois de tantos anos esperando. Que, na verdade, o nosso familiar não se torne mais um número apenas de estatística. O juiz Felipe Remonato, que assumiu a comarca em abril deste ano, explica por que o julgamento acabou demorando para acontecer. Devido ao fato de ser um processo complexo, com várias testemunhas, tivemos vários recursos, o processo chegou até os tribunais superiores em Brasília. E, em razão disso, houve essa excessiva demora para que esse julgamento se realizasse hoje. Para o julgamento foram convocadas sete testemunhas, quatro de acusação e três de defesa. Entre elas, a mãe e a tia de Cátia, que estavam no carro no momento do crime. Na época, a investigação da polícia apontou Edivan Ribeiro Santana como suspeito de ser o mandante do crime. Ele teria ficado com medo de uma separação e de ter que dividir os bens, já que a mulher teria descoberto uma traição dele. Para a promotoria, foi homicídio qualificado, porque o motivo foi fútil e não houve chance de defesa. As provas são contundentes. Vamos pedir e esperamos a condenação. A defesa alega que Edivan é inocente. Não há evidências de que ele tinha qualquer relação com o fato. Ou seja, tudo baseado em conjecturas, no que ouviu dizer. Cátia Cristina Lima dos Santos tinha 32 anos. Ela foi assassinada dentro do carro, perto da igreja que frequentava, na frente dos três filhos, da mãe e da tia. O crime foi no dia 27 de dezembro de 2010. A população de Camacã ficou chocada. Edivan Ribeiro Santana saiu lá do fórum de Camacã, direto para o presídio de Feira de Santana, e só vai poder recorrer da sentença preso, já que o crime foi considerado hediondo. E os dois homens condenados como executores do crime estão no presídio de Itabuna. O vídeo Santos Sampaio teria contratado Reginaldo Amaral para fazer os disparos. O vídeo pegou 30 anos de prisão e Reginaldo, 28. Mais um crime brutal em que a mulher é vítima e por isso mesmo a nossa campanha aqui, olha, Sou Mulher Quero Respeito, uma campanha de combate a todos os casos de violência, de agressão contra a mulher. Esse é o nosso gesto, olha, o gesto que representa o envolvimento de todos nós na campanha, Jéssica. Claro, e todo mundo tem que denunciar qualquer tipo de violência para você saber a gravidade desse problema, que é a violência contra a mulher. Só de segunda a quinta-feira, a Delegacia da Mulher, em Brotas, atendeu 72 ocorrências. Já na DEAN de Periperi, foram 17 atendimentos, maioria denúncias de ameaças e agressões. Legenda Adriana Zanotto